Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus né e tô aqui onde eu tirei a fotinha aqui que deu uma trollada em vocês no episódio passado a Thumb né deu uma trollada na Thumb quem caiu caiu é bom é bom de vez em quando é bom para né para deixar os haters maluco os cara fica doido os caras ah Marcelo perdeu quatro duplicante uma vez eu vou ver isso aí obrigado obrigado pelo viu vamos lá é que eu preciso agora eu preciso botar essa galera porque que o Gabriel não tá indo comer um acesso restrito a muito bom é nenhum restrição aí pronto isso mij aí muito bom bom mano esqueci de tirar a restrição do pouso que que ficou restringido ainda não controlado nossa não 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 aqui não aqui não aqui não apesar que não tem problema e aí que saco mano e aqui vai ficar pressurizando para sempre aqui o e eu acho que vai eu acho que dá para ir deletando vamos ver para eu secar tudo aqui eu tenho que abrir aqui e abrir aqui ó e foi o banheiro foi né e vai ficar soltando oxigênio poluído aqui dentro muito bom e Marcelo já começou bem o episódio já vai cair gente e eu tenho que abrir aqui e aqui para poder secar eu vou ter minério para reconstruir não vou não vai ficar assim mesmo o telefone tocando aí por ninguém vai atender bom vamos lá e que eu preciso aqui é primeiramente eu preciso de material né para poder construir minha escada aqui então vamos abrir por aqui e por aqui liberar material aqui de construção para fazer pelo menos as escadas né porque depois com as escadas na mão o resto é é tranquilo nossa tem bastante aqui aqui não vi nenhum vulcão ainda hein o asteroide é curtinho né e aí eu vou descer isso aqui eu sabia que eu estava faltando alguma coisa faltou material de construção né levar no foguete e aí eu vou escava aqui também ó que aí já pega tudo isso aqui ó certo eu não preciso derreter né para isso ficou preso e vai ficar presa aí Zé ficou ai meu Deus do céu não tira aqui que se não pronto aí agora sim e aí para chegar lá depois eu vejo que eu faço vou acelerar o jogo é certo eu tenho que ficar mano não tem jeito eu tenho que ficar de olho aqui tá não adianta eu querer ficar trocando a câmera de uma base para outra que não dá aqui é rocha ígnea que não dá certo não não dá certo eles já estão estabilizados lá eles se viram estão produzindo a comida deles lá o negócio é aqui porque eu tenho que forçar aqui e liberou nada de material ainda pô vocês estão de brincadeira hein aí liberou e vamos lá vamos descer essas escadinha e essa aqui vai descer aqui ó até aqui por enquanto é certo é o posse de bombeiro não mata ninguém né na verdade mano essa escada aqui deveria ser de plástico não faz sentido eu fazer essa escada assim trouxe plástico já para isso mano já para acelerar o processo tem 20 toneladas de plástico Marcelo tubulação não vou fazer aqui e aí ó 20 toneladas de plástico aí eu coloco um poste bombeiro e eles ficam com acesso rápido para o lado de fora e eu acho que eu esqueci de trazer fertilizante né e tem a leve impressão que eu esqueci de trazer fertilizante é exatamente o que vai faltar aqui para nós para ir embora eu tenho agora uma autonomia aqui de voo para voltar para casa e cinco blocos coisa errado nessa conta não tem não um dois três quatro cinco eram nove blocos de autonomia então eu gastei quatro não tá mais gastando o lançamento porque tinha tava gastando né vai comer Luiz vidro eu trouxe tá tranquilo então vai ter traje para todo mundo tá deletando aqui né o gás né e tá deletando fica no dióxido de carbono estranho aqui ó ah não peraí que eu tô na visão aqui ó ah tá hum eu vou ter que mudar aqui em mano eu vou ter que mudar alguma coisa eu vou ter que mudar eu sabia que poderia dar ruim mesmo assim eu fiz né e tá bom ali é só sono só morrendo de fome 2 falta quanto para abrir aqui a geladeira vai abrir agora eles vão pegar lá de baixo direto a comida né abriu pegou entregou agora todo mundo come não é isso vai comer Luiz aí deu certinho tá bom tá beleza tem que se adequar né se adequar o novo sistema caramba já estão aqui embaixo mais uma escada aqui e continua descendo vou ter que tomar cuidado onde tem vulcão que eu não vi nenhum ainda ó e não era para ter uns cinco vulcões de ferro aqui nesse asteroide ou eu tô maluco mapa estelar vou colocar o cão de ferro tá marcando só um ali né será que só tem um mesmo é porque aqui no meu principal aqui ele marca todos que eu tenho só que ele não marca repetido né e a fumarola de vapor frio tá marcando uma só aqui ó mas eu tenho várias se eu clicar aqui ele ele volta para a tela normal tá ele não vai para onde tá a fumarola não e vocês estão bem rápido aqui viu e vamos lá vamos começar a pegar metal já aqui ó onde tiver acesso fácil já vai pegando porque aí eu já faço meu poste bombeiro tem mais oxigênio lá embaixo é bastante trigo das neves grão de trigo das neves vou deixar eles aqui por enquanto tá não vou pegar eles diretamente assim na hora de ir embora eu pego aqui já dá para fazer uma mano já poderia ir adiantando lá onde eu vou plantar né eu tava tirando aqueles blocos lá vou continuar tirando os blocos lá minha trolada ali vou continuar tirando esses blocos aqui dessa forma e aí os pouquinhos eu vou abrir no espaço aqui porque de qualquer maneira tem que trocar os blocos né a comida aqui no asteroide principal voltou a subir né morrendo de fome mas ela é lá é o ed no caso eu tenho que aumentar isso aqui para 20 kg pelo visto sabe uma alternativa acabei de ter uma ideia desmonta aqui e desmonta essa geladeira não na verdade monta aqui peraí obsidiana não pô aí monta aqui e desmonta esses dois blocos bota tá deletando aqui aos poucos a água e eu vou ter que tirar essa automação daqui né a droga que não vai dar para construir a porta ali em cima aqui aqui e aqui porta buffer sai fora e uma porta normal aqui ó tira aqui o cabo de automação desmontar desmontar tem que se virar né copia as configurações desta para esta e desmonta esta e aí para construir esse último cabo aqui deixa aberto pronto agora esse cara aqui alcança ali porque essa porta não trava o auto coletor tá resolvido pode fechar de novo e volta aqui a 1% do ciclo vamos ver se vai funcionar deixa eu deixar aqui olha lá já carregou hum 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 será que foi porque essa porta aqui ou é porque ela não está trancada tá pera aí consigo pegar tudo aqui né mover para cá vamos fazer um teste aqui de novo vamos ver abriu fechou fechou aí beleza estava destrancada vamos fazer um teste de novo só para ter certeza tempo de ativação aqui ó só para ter certeza vamos ver abriu fechou fechou eles conseguem pegar a lagar fruta e conserva pela lateralzinha que os bichos são muito malandro humm ele jogou aqui no cantinho é porque essa geladeira aqui não deveria mais estar aqui ó é por causa disso eles tem que subir pela escada essa geladeira aqui foi só para trazer a comida para cá eu poderia ter usado mover também né verdade pronto resolvido acho que dá para voltar até 10 kg aqui de novo né mas vamos deixar 20 que ela demora muito para estragar com a geladeira ligada é menos 2% por ciclo é absurdo pronto galera resolvi aqui de última hora só que isso aqui vai ficar soltando água poluída e eu não consigo descer lá né peraí deixa eu só abrir aqui depois eu tranco de novo desce lá para secar tranca de novo vai ficar preso aí teleportou bora pronto agora sim está resolvido agora sim galera está definitivo o layout está definitivo é... o que aconteceu aqui? tem um trigo das neves continua descendo olha o vulcão aí tem que mudar a escada aqui né é fundo né ele é estreito mas é profundo tem gente que vai se identificar aí no vídeo ele está ocioso abre oxe mas abre agora e aí já vamos passar aqui direto para cá para ver o que tem até o final certo? como eu já estou liberando aqui metal eu já vou trazer todo esse voo framito para mim já só que eu preciso do poste aqui para acelerar o processo né caramba 2 toneladas só abre aqui aqui eles já abriram tinha mais voo framito né tinha que ter mais seimar um pouquinho aqui acho que não vai ter muito voo framito aqui não hein acho que melhor já começar a preparar meu foguete de broca já tem um asteroide específico fazer com o material mais próximo depois eu só passo o caneco do Mauro ai outro vulcão bem aqui e filha da mãe hein tá daqui para baixo tem que mudar aqui já não pode ser o que vai esquentar já pode trocar aqui já para essa escada aqui aí chegando aqui vem para cá continua descendo escava aqui já para abrir o bichão então mais um aqui coisa linda de papai quem achou que não ia ter vulcão de ferro tá pior que o voo framito realmente só tinha que ele veio ali né pelo menos por enquanto esse aqui tá garantido esse aqui tá bem congelado atmosfera estéreo então ele vai ficar aqui ó 54 trigo das neves já dá para para dar um start bonito já na plantação pode tirar aqui também estruturas eu vou tirar tudo tá porque provavelmente eu vou mudar o esquema para tirar tudo aqui porque eu acho que eu vou ter que fazer um resfriador aquático só para ela mas eu não acho uma eu vou esticar ela mais para cá né claro né tem que esticar ela mais para cá não faz sentido usar só essa partezinha aqui olha o tanto de livro subindo de diário esse aqui mano não sei porquê mas não enche mas também nunca para a aptidão máxima aí nunca para então para mim é o suficiente tá quero chegar até o final aqui olha já tá essa janelona de vidro ah tá essa aqui é a que fica atrás das coisas né uma pia eu posso soltar ela daqui já remover ó o vulcão aqui vai entrar a erupção chega rápido aqui aqui ó vou perder a erupção dele ah perdi não perdi ainda né eles conseguem chegar lá rápido rápido é bom que eles conseguem construir rápido aqui porque o material já tá todo aqui ó agora ficou ansioso não deu tempo é o problema aqui do poste bombeiro é que eles só vão escavar aqui se tiver o material eu acho né eu acho várias plantas do frio essa porta aqui não faz sentido mais né vou acordar esse cara não tá antes que alguém esteja se perguntando aí que que eu vou fazer que vai ficar aí mano vai ficar aí sem condições nenhuma de de trazer mais gente nem te conheço ai droga perdi aqui o acesso eu vou ter que cancelar mesmo isso aqui para escavar normal se eu achar mais material beleza né aqui é o núcleo congelado então aqui é muito gelado menos 125 ou menos 130 aqui ó é gelado para valer gente vamos dar uma certa prioridade aqui trouxe o melhor escavador pô certo e aí aqui a gente já faz já uma troquinha de temperatura básica aqui pode ser qualquer bloco já faz aqui um bolsão aqui ó tem gelo aqui então já vai garantir já menos 110 o gelo poluído aqui opa aí você fica preso hein aí você fica preso aí que é o fundo ó aqui limo aqui no limo menos 115 graus ó germe não tem com certeza três vulcões só como eu não tenho aço né mas eu trouxe material para fabricar aço aqui né então nós vamos fazer valer isso aí e que eu vou aprontar eu vou remover isso aqui eu acho que eu consigo puxar lá de dentro eu tenho que puxar essa escada lá para cima ainda porque eu tenho que chegar aqui ó tem que chegar nesse cara aqui eu trouxe 6 toneladas de tungstênio puxa aqui na maciota e eu vou usar até o meu petróleo acho que eu desci até demais isso aqui acho que aqui tá bom quanto mais descer melhor mas aqui eu também não tenho tanto tungstênio assim vou usar aqui ó já escava aqui na verdade aqui ó já tira esses materiais isolantes aí de perto aí ó venha pra mão do papai venha tava com saudade de mim né aqui essa escada eu fiz no lugar errado vamos dominar essa bagaça aqui aqui é tudo nosso é que eu não tenho muito muita comida né só tem que tomar cuidado também porque essas áreas aqui vão ficar tudo estável com o tempo então já era bom já fazer um caminho seguro já até os vulcões fecha aqui e fecha aqui mesma coisa aí boa eu acho que tem mais tá eu acho que tem mais se eu não me engano tem 5 se eu não me engano tem 5 nesse asteroide ó o dióxido de carbono aqui ó parece pedra né mas é dióxido de carbono congelado é muito frio deixa eu ganhar a visualização também dessa área aqui ó aqui mas aqui é prioridade mais baixa o que que eles aprontaram aqui mano esse duplicante eles não existem eles não existem eles não conseguem escavar isso aqui ó só o ed escava estão presos é sacanagem ou não é? é escavação 1 aqui todos eles deveriam ter escavação 1 pelo menos né cadê o ed? salva os cabra aí mano ainda bem que tinha oxigênio aqui aí pronto tem uma galera que é rápida aqui hein ó mais um bolsão aqui de limo também dá pra levar embora aqui ó mais uma eu não vou nem fazer escada de de pra lá de de outro material que eu nem quero arriscar abre mais um aqui pro papai esses vulcões eles dão conta de 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 derreter esse planeta inteiro tá esse asteroide aqui inteiro eles dão conta tem uns que estão dormentes né mas tendo uns ociosos já já resolve acho que ninguém aqui consegue analisar não precisa também só tem que ficar de olho só na minha alimentação eu não lembro quanto que ciclo que tava quando eu cheguei mas eu tenho pelo menos 30 ciclos aqui pra levar o máximo que eu puder e já dá uma produzida aqui em alguma coisa também aí ed tá bom até aí não vou nem usar metal vou abrir aqui assim ó na verdade aqui ó fazer uma estrutura reforçada aqui vou usar petróleo né petróleo aguenta essa temperatura aguenta menos 40 ele aguenta aqui ele vai de boa aqui ele vai muito de boa já pode começar a fazer o encanamento já pra trazer esse petróleo seria aqui ó ficando normal mesmo pra ser mais rápido depois ele volta pro foguete tá só pra botar botar o negócio pra funcionar aqui pra dar uma isolada aqui talvez aqui assim ó ó acabou o material acho que até aqui acho que dá muita coisa né dá pra brincar aqui bastante tempo abre aqui abre aqui e abre aqui refinar refinaria de metais aqui ó com o granito eu tenho mais 15 graus de temperatura mas nem vou precisar e boto o bichão aqui pra trabalhar vamos trazer o material todo já deixar aqui assim um alto coletor já posso começar a usar o ferro ó 400 kg de ferro aqui pra mim obrigado vamos pegar plugar lá dentro já o petróleo sujar aqui o chão da nave de novo sujar o chão da nave mas por que dessa vez o problema disso aqui é que começa a não deletar mais o dióxido de carbono né tô vendo que já já vou ter que tomar uma atitude aqui vou ter que colocar um removedor de dióxido de carbono bem aqui ó já tô vendo isso já o ideal era já providenciar isso o mais rápido possível mas vamos lá vamos lá deixa deixa rolar ó ó como é que tá já ó não tá legal foi mal foi mal dimensionado quem tá morrendo de fome o leandro e acabou a comida lá não pô tá cheia geladeira multitarefas multitarefas são muitas tarefas aqui certo os trilhos não tem problema que não me atrapalha para construir e aí levando em consideração o calor aqui a área que a gente tem disponível para construir seria vai pelo menos daqui para baixo assim e aí eu consigo levar isso aí até aqui ó assim e aí aqui vamos passar a escada para eles poderem trabalhar né eles ficam sem fazer nada lá e aí olha lá se não pegar pegando fogo literalmente acabou meu tungstênio aqui e acabou o aço também faz tempo né aí não tá tendo condutividade daqui para cá eu levei todo tungstênio parabéns Marcelo muito bom poderia talvez colocar uns bloquinhos aqui de obsidiana aqui em cima que ela não derrete né mas tudo bem ninguém liga vamos lá esse cara aqui liga aqui tem uma atmosferazinha aqui então tá beleza nós vamos produzir aço ilimitado para cá é carvão refinado refinado e para cá é cal que eu não trouxe pouco não né não vim para brincar não não consegui alcançar o último aqui ó e o que liga na bateria é tira esse vaso ele alcança aqui em cima beleza tira essa mesa tira isso aqui tira isso aqui ai ficou flutuando esse bloco aqui tem que ir mano tem que ir se virar tem que se virar ai rapaz olha indo tudo embora aqui ó certo removedor energia para ele ficou aqui o negócio quem tá morrendo de fome Leandro é lá mas tá tem geladeira lá tem geladeira não né tem comida e deixa eu já levar o petróleo lá para fora e aí tem que ser adiabático agora né o petróleo tá 63 graus aqui dentro e aí ele tem que encaixar que beleza ele tem que encaixar aqui ó ainda bem que tem espaço sobe aqui vem por aqui vem aqui e vem aqui aqui e aqui aí vamos já fazer a ligação aqui do pega uma ponte aqui já no esquemão que já engata aqui e aí sai com uma ponte daqui e já engata a água poluída lá em cima né ó já tá inchando já o o reservatório ali ó já tá quase na metade esses duplicantes são os mijão mesmo petróleo começou a subir e a saída daqui pode ser junto com essa aqui final das contas deu tudo certo pronto resolvido o alto coletor pega ali tudo certo perfeito vamos lá fora e o show tem que continuar encaixa-se isso aqui aqui na verdade melhor que uma ponte né sempre vai ser melhor com uma ponte agora tem o Pliers também né então tá tranquilo e aí canos radiadores e vamos pegar essa parte aqui talvez isolar aqui e usar é verdade acho que isso aqui é muito ainda viu é aqui e aí aqui é de abaixo que eu isolo aqui ó será que vai demorar pra isso aqui esquentar mano mas é bom não arriscar não porque é ONI né ONI é aqui e aqui deixa eles construírem aí eu isolo aqui e aqui eu não preciso isolar tá aqui vai ficar assim é só pra conter mesmo aqui mas aqui eu vou isolar esses blocos aqui ó que aí aqui fica geladinho um tempão será que vale a pena pôr uma porta aqui pra não ter essa perda de gás constante acho melhor viu não dá pra pôr porque eu puxei o cabo já de alta tensão então vai ficar assim mesmo já tá entregue todos os materiais eu acho faltou só o ferro né certinho será que é uma boa desabilitar o desabilitar esse cara aqui né e talvez colocar mais alguns geradores porque eu tenho energia pra isso ó 527 kg por bloco aqui ó é muita coisa é um absurdo e aí eu puxaria aqui é que eu não tenho talvez matéria-prima pra fazer os geradores né dá pra fazer um aqui ó escondidinho aqui ó que aí ele fica ligado o tempo inteiro e aí que a coisa vai fazendo mais ó todos os todos os os negócios estão desabilitados todos os os vulcões ah não esse aqui tá funcionando também desabilitado é ótimo né bom termo por um vulcão estão inativos pôr um dois três quatro é tem quatro mas tá bom né mano quatro é absurdo com uma produção média não dá pra saber ainda tem que pesquisar na verdade dá pra saber mas eu tô com preguiça de fazer a conta dois bloquinhos aqui dois bloquinhos aqui dois bloquinhos aqui dormente ocioso emitindo e dormente dois dormente e dois funcionando tá ok é já tá cheio pliers né ó deu uma falhada já na energia vamos lá pegar agora mais hidrogênio é ainda bem que eu tenho duas bombas né aí dá pra dez viradores e não cinco e aí isso aqui tem que pegar aqui ó uma ponte aqui e uma ponte aqui o caneco do Mauro tá falhando hein ô Mauro tá conseguindo seu caneco o que ele tá pedindo rocha sedimentar aqui pô ah pronto tá ao contrário a ponte não tá certo e aí vamos pegar agora esse hidrogênio bonito é visualização de gases e aí ele sai por aqui ó peraí que o caneco do Mauro aqui me decepcionou aí pronto tá faltando aqui alguma coisa aqui na pontinha granito e aí eu vou colocando mais geradores aqui porque agora já tá tudo puxado né é só produzir o material e pra cá pode trazer ferro tá vendo ela tá falhando ali porque o gerador tá ligado lá dentro e eu não tenho mais o o do motor então eu preciso aumentar a quantidade de geradores mesmo não tem jeito mano por que que não tá trocando o material aqui vai mano faz uma produção de aça aí pelo menos pô é realmente não tinha muito voo framito não hein tem mais um pouco aqui ó que eu vou ir atrás já agora mas miguelo voo framito aqui bom se eu não me engano eu cheguei aqui mais ou menos no ciclo acho que era 130 já foi 11 ciclos já estamos quase na metade aqui da minha estadia eu tenho que voltar com uns 25 ciclos mais ou menos porque tem que garantir a o o time aí né mas dá para voltar tem 5 blocos disponíveis para voltar então dá para voltar aí saiu a primeira produção de aço deixa eu isolar aqui agora estão tentando estão tentando não chegou ainda aqui o hidrogênio? ah maldito dá para fazer mais um? pô mas que miguelância de metal hein tem que fazer de aço tem mais aqui já já eu tenho aço suficiente para fazer o gerador a hidrogênio aqui de aço mas aqui eu já consegui o meu objetivo tá aqui desse asteroide aqui que era chegar aqui e e levar para casa o o trigo das neves no mínimo né e já aproveitar e levar um pouco de aço também fabricado ainda tem aí mais uns 20 ciclos ainda para 15 ciclos quer dizer para deixar os vulcões aqui mas aí eu já deixo eles abertos aqui tá e vou embora quando eu voltar isso aqui está daquele jeito porque vai começar a virar vapor o vapor vai começar a espalhar e vai espalhar 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 mas já tendo aqui a plataforma acabou com a plataforma aqui e aqui é ferro pronto dá para fazer mais um já será? não, não dá fiz o poste aqui mas nem adiantou nada né a temperatura aqui ó 2 graus deixa eu abrir aqui vamos brincar aqui eu não tenho material nem para fazer ah tem fazer um dispensador aqui eles não vão conseguir alcançar lá embaixo e aí enquanto eles não tiver o que fazer eles vão jogando gelo para lá show de bola esses trigo das neves aqui vão estragar esse aqui é o meu principal que eu estou de olho nele tá ele está perdendo atmosfera estéreo toda hora vamos ver se eu consigo dar um dar um grauzinho nele aqui ó tira aqui deixa ele guardadinho aqui para ele não perder é porque está passando oxigênio em cima dele na verdade eu deveria fazer um armazenamento para eles aqui embaixo né onde tem dióxicarbon pior que agora que eu não quero tem oxigênio em tudo quanto é canto aqui ficou bom ó é só eu trocar aqui por uma porta e aí eu coloco uma geladeira aqui refrigerador pode pôr aqui e uma porta aqui para não vazar né opa apareceu um pouco de wolframito aí até que enfim beleza e aqui pode trazer trigo das neves para cá temperatura menos 41 acho que dá né porque aí eu chego lá já com bastante já rapaz acho que vou ter que fazer outra geladeira cada um pesa um quilo né agora esse cara aqui fica ligado o tempo inteiro ó ele está fornecendo quanto mesmo? 400 né tá bom 400 é não dá para brincar não é para inundar aqui não pô e aqui pode trazer liquidificável ai que filha da mãe olha isso é muita sacanagem ai é que que é? entupiu? mas como entupiu mano? ah não tem 40 aqui 4 mais 12 16 31 32 33 droga sacanagem né dispensar um pouco de petróleo aqui só um pouquinho eles vão ficar jogando gelo aqui para cima agora só para voltar a funcionar aqui isso deu né só desmontar aqui agora agora tem o suficiente para produzir pronto mas vocês viram que ainda não está dando né a energia essa nerfada aí e não adianta eu querer pôr o painel solar eu até tenho vidro aqui tá para pôr o painel solar só que mano é ridículo a iluminação desse desse planeta aqui ele chega no máximo a 10 mil lux ele chega ai realmente complica né a situação do cidadão brasileiro pô o cidadão fica numa situação dessa deixa eu colocar aqui para eles fazerem a colheita ativar a colheita deixa eu dar uma afastada aqui na câmera e pimba pronto tudo ativo onde der para fazer a colheita pode fazer onde não der tipo aqui assim ó já pode meter bronca estão tudo ficando assim por causa da temperatura né está frio demais para o trigo das neves aqui embaixo mas aí já pode ir para a geladeira já aqui não está aqui já está disponível para retirada esse aqui pode tirar já também esse aqui falta quanto 82 acho que dá tempo né deixar ele nascer aqui esse aqui não vai dar tempo esse aqui não vamos embora esse aqui 85 acho que dá tempo aqui já está pronto para a colheita então já pode tirar aqui também tá vendo o macete é esse aqui pode passar o rei também aqui também abre aqui abre aqui tá tudo disponível aí para retirada meu mercado aqui meu mercadão eu tenho quanto de aço 600 quilos para quem não tinha nada metade ao dobro bora ó tem mais aqui ó 54 aqui também caramba estou aí será que vale a pena eu dar uma desligada deixa eu ver como está a temperatura aqui mano 30 graus dá para deixar subir aqui uns uns 7 8 graus dá para deixar subir vou fazer o seguinte ó inverter aqui o sinal para ele ficar desligado e talvez parar de produzir aqui oxigênio e hidrogênio vamos dar uma parada para não aquecer né então dá um press aqui ó porque o que aquece muito aqui é essa produção aqui essa área pelo menos se a gente der uma segurada como o oxigênio está bem pressurizado aqui está bem frio ele vai segurar a temperatura da base um tempo se eu não continuar aquecendo aqui ó e aí eu consigo produzir lá sem parar praticamente aí ó agora estão conseguindo segurar aí agora segura eles não estão estressando está tudo certo tem gente está ficando sem traje aqui aguardando por materiais e quem é que está aguardando cadê o vidro um estênio olha o vidro aqui mano está de brincadeira comigo pô está vendo está faltando dois trajes aqui não é isso ou não não né não está faltando nenhum todos os duplicantes saíram cancela aqui senão eles não conseguem voltar aí pronto está tudo certo está tudo certo que susto agora sim ó 1300 agora sim vou voltar ainda com um pouquinho de aço na mão pô só pegar mais trigo das neves agora opa como é que vai passar aqui Marcelo 83% aqui e aqui temos mais uma colheita pronta aqui para chegar ali e sem sofrer muito passar uma escadinha aqui né em linha reta assim eu chego ali é que eu queria deixar essa massa gelada aqui 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 pode trazer liquidificável de novo olha a temperatura aqui que doideira demora um pouquinho para isso aqui derreter né deixa eu já espetar aqui ó assim porque eu não quero que essa temperatura passe para cá não está voltando a 42 graus ó é que quando passa aqui ó passa muito quente mas depois baixa rapidinho porque ó tudo encostado aqui embaixo Mechanics aí agora sim eu consigo chegar lá por aqui ó abre aqui abre aqui e abre aqui falta quanto aqui? 58 isso aqui não vai dar tempo pode abrir bom como a colheita está pronta ele arranca pela raiz e já dá 19 trigo das neves né sobe aqui sobe aqui e sobe aqui vou levar tudo vou deixar nada para trás estou maluco está vendo como não foi uma má ideia trazer o material para cá para fabricar aqui o aço e ainda vou levar vou levar ferro não não falei isso não falei isso ainda vou conseguir transportar de volta para o planeta principal todo o carregamento de material ferroso que existe nesse asteroide muito obrigado beleza beleza mas como eu falei para vocês o mais importante era chegar aqui e abrir e abrir esses vulcões era o mais importante eu só tenho que tomar cuidado com esses blocos de areia que está fazendo aqui é melhor eu mandar remover vamos ver esse material arenoso que fica aqui que está vindo da água poluída né não tem muito que fazer porque a água poluída vira água é o gelo poluído vira água poluída e a água poluída tem terra na composição né quando a evapora ele solta um bloquinho de gramas de terra entrando em contato com mais do que 300 graus né 330 graus vira areia na hora vamos ver vamos ver aqui agora boa agora sim é isso mano volta muito frio tá voltando a 34 agora vai esfriar mais ainda porque começou a derreter de fato o gelo aqui ó duas geladeiras cheia vamos ter que ir para a terceira em fechar aqui ó ah não entrou oxigênio poluído Marcelo sua anta droga ai saco mano tava perfeito e eu acabei de cagar tudo vamos trazer para cá então ó nossa senhora detonei cara pelo menos eu vi né o problema é fazer isso e não ver um dois três quatro geladeiras dois de altura aqui dois de altura aqui e traz para cá aqui não tem oxigênio poluído não né não aqui não tem sacanagem sacanagem aqui gente aqui 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 mas sabe porque que você não leva para dentro do foguete? porque eu quero evitar essa troca de temperatura eu quero que fique zerado aqui até eu ir embora na hora de ir embora eu jogo tudo lá no mesmo lugar mano produz muito rápido muito rápido vou voltar aqui com umas cinco toneladas provavelmente é... passou metade do tempo que eu tenho tá eu cheguei aqui no ciclo mil e trinta agora tá no mil e quarenta e cinco ó só preciso que eles acelerem aqui só acelerando aqui o resto tira aqui tira aqui e eu vou escavar logo todos que tiver abre aqui não vou esperar nada nascer aqui não aqui ele vai tirar tira aqui tem mais um pouquinho aqui embaixo aqui 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 tem alguns escondido né só dá pra ver por causa da visão aqui de plantas é... vem por aqui por baixo escava aqui e aqui ó pronto com isso eu consigo... não é... escava aqui 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 e aqui e aqui vai ficar nada pra trás agora sim ingrediente trigo das neves traz 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 que aqui tá oxigênio poluído aqui mano foi muita cagada isso aqui que eu fiz nossa mas foi de um... do nível de nubice eu... eu vi o oxigênio poluído aqui e eu escavei mesmo assim eu fui muito burro que gera não preciso mais dessa porta é muito forte é... a... refinaria refinaria de metais ela é... 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 é uma estrutura extremamente forte no jogo extremamente forte é absurdo se eu tivesse... é... gastado um pouco menos de espada é que eu queria manter eles não estressados tá o principal motivo da minha cápsula ser desse jeito aqui era diminuir a chance de eles ficarem estressados no espaço o máximo possível essa era a ideia tá... então eu quis... eu quis... eu fui pelo lado garantido porque se eu diminuísse bastante a área de alimentação a área dos quartos deles e a área de... de recriação ali eu poderia ter feito uma sala de vapor grande aqui dentro e eles poderiam trabalhar aqui dentro do... do foguete com o material né... então eles trariam o material pra cá mas realmente eu quis optar pela... pela parte segura porque eu tô numa dificuldade aqui que se vacilar... vocês viram a comida que aconteceu né... lá no asteroide principal foi... mano... virei as costas desapareceu mas o que que eu não tô conseguindo chegar aqui? era pra tá terminado já isso aqui é que eu tinha outras reservas de comida ó... agora já tá subindo de novo aqui ó... tá vendo? tem lagafruta ó... comida do mar cozida tem bastante alface tem bastante lagafruta em conserva tá vendo? já tem mais... então... já tá tudo certo aqui ó... já tá resolvido já o problema alimentar e agora chegando o trigo das neves imagina ó... deixa eu tirar aqui as coisas que eu não quero ver aqui barrela, carvão, cloro, cobre, enxofre eu não preciso mais ver, tá garantido fertilizante também não preciso ver, tá garantido gelo... imagina eu chegando aqui com aquela quantidade de trigo das neves e eu tenho 728 toneladas de terra aqui imagina quanto de comida vai sair dessa brincadeira é absurdo a quantidade de comida que 728 toneladas de terra com trigo das neves dá pra fazer fora, né... toda a água que eu tenho ainda no mapa, né? isso aqui é a que tá pressurizada e tem ainda espalhada pelo mapa ainda que eu não tô puxando ainda no momento oportuno eu vou puxar ó... aqui tá 100% automático quer dizer, não tá 100% automático os duplicantes tem que vir encolher mas vocês entenderam mas dá pra deixar tá 100% automático é só você esperar 3 ciclos que a... que o material cai no chão voltando... perfeito, comida toda armazenada no dióxido de carbono ok, aqui não vai descer tá certo ele vai perdendo um pouco de massa aqui então pra evitar que esse gás esse oxigênio chegue aqui eu já vou botar esse bloco aqui ó... senão ele vai acabar descendo aqui porque ele tá perdendo um pouco de massa aqui e fechar aqui com uma porta igual eu fiz lá em cima pra não ter alteração dá pra levar todas as sementes de planta do frio também né agora bastante sementes dá pra fazer alguma coisa com bastante quando tem 4 não dá pra fazer muita coisa não mas... tem mais? é... não é tantas assim também não só olhar no painel aqui ó... que dá pra ver as que eu já escavei eu vou levar só olhar no painel de radiação que você vê exatamente onde elas estão uma, duas, três mesmo e tem umas enterrada né mas eu não vou procurar não tem que levar isso aqui também abre aqui ó... comida aqui de graça abre aqui abre aqui dá pra inspecionar pra pegar mais banco de dados inspecionar inspecionar e aí eu levo essas coisas tudo lá pra dentro do foguete pode trazer pra cá é... semente se eu colocar planta do frio aqui funciona? é gelafrio né? não adianta não Marcelo é das antigas chamar de planta de gelafrio é muito difícil pra mim e aí Marcelo, resolveu o dióxido de carbono? é... eu tô preso aqui né? mas aqui não tem problema não tá? aqui é quando eles entram só então tá de boa muito bom galera todos os objetivos depois do desespero do episódio passado né? todos os objetivos foram cumpridos nesse episódio e ainda vou voltar com a quantidade muito boa de aço tá? e aí eu posso fazer o restante do aço lá porque eu vou transportar o material ferroso daqui pra... nem vai sobrar muito pelo visto acho que eu consigo fabricar tudo aqui e aí... fazer... enfim... né? o barrotone vai torar e aí com barrotone é só alegria certo? finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu! alô? o